Steel Line, tudo ok? Papelas, tudo tranquilo? I reach out. Está tudo bem, filho. Foi bem. Dá cá a mão. Vocês são pesados como o caralho. Tranquilo! Agora é I reach out contra Steel Line, um dubfy dub, para levar a dança para casa, o que é barulho na casa para o Young Gun Soprash! Sim? People! É óbvio que o nosso objectivo era sair daqui, com esta menina. Mas chegaram a dubfy dub, com Steel Line Soprash, que nós conhecemos desde o inicio. Puta que pariu. Vou falar a sério. É grande respeito. Antes de mais, big respect a Ibiza e Soprash. Vieram aqui, mostraram a cena deles. One Art. Com um ganho, fizeram o que fizeram. Máximo respeito. People! Dubfy dub. Eu prometi-vos, a cena é assim. Fesbi, play the Warriors. I reach out soul a destination. Any soul's destiny is your destiny. Scald them fesbi. Teach them my dream. O que é isso? Caraio, como é que é pô, faça um barulho na casa mano, foda-se Pregas, pregas, olhem só, evito o ginásio mano, nem é bom mano Eu dei aqui fazer cycling e body pump, eu caralho como não sei Olha lá, areja, manda feed up mano, respecte Quero mandar um grande respeito aí para One Heart, Red Ice não puder não estar É isso aí, mano, BTR Power porque é grande da classe, tá sabendo, é grande da povo, barulho para vocês todos, ok? Barulho para vocês todos. Bom, a única coisa que eu quero dizer é, Aridjá, Aridjá, tiveram razão, mano, olha-me a dizer, um gajo desde que começou o Clash, um gajo é pra fogo, e não vai ser aquela luta da vida que vamos burrar agora, percebeste? Então a única coisa que eu tenho a dizer, toca-se um foundation que eu paro. Continua com gedlutado, como aliás, lighthouse públicos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Luz aí para os homens, ok, tivemos Stillman e tivemos Ivory Ja na primeira Tchone do Tchone V Tchone Olha aí a luz, olha Quem acha que Ivory Ja merece este ponto, mete o braço ar, só por favor Ivory Ja, o braço ar, quem acha que... Ivory Ja, ok, tranquilo, é isto, né, é o tempo Ok, quem acha que Stillman parece este ponto, o braço ar Mojokes, né, não há dúvidas 1-0 para Stillman e Sal Feitera, bora, pega no mic Já apanharam a minha outra vez, meu, foco É, pô, 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 não é que tá aqui, mime Tranquilo, ok Ivory Ja, São Sista, mais uma vez 2ª e o 3ª e o 2ª, caso de show, vem lá Eu acho feliz, quaseりos, Mac Vivo! Vivo! Depois de um, Vespee, joga! Bigger best me Matt Green Tinker Strike Saying Hard to put that people around Big sound Aridja Ranting Inside the space Aridja Sala will take your place It's inside the space Aridja I be killing stars Okay Matur, Matur Okay, okay Brothers I'm Matur Yes, ma'am But you guys are not in the middle The previous is simple But you Matt Green Listen to your attention You have to come here In our Sunshine Conrad Right? It's the original Ah Want to come here now? For the side of the eye Foundation A for you In our Sunshine Awesome, awesome Awesome, awesome This is Leni Krabb Jackal Turis DMX Jackal Turis But this is the original This is the original Let's go 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 In our Sunshine Let's go Let's go Let's go Let's go Okay Let's go Let's go Big up Big up Big up Big up to the people that come here Big up to the people from the NASA from the Porto Lisboa Parcascais Margem Sul TV Presente People But do the hell Do the shit in the house But They didn't do it this night Let's go They didn't even go I didn't go To give all the people That was the whole organization we got here Respect The people It is the The House Well, it's I fuck you from the Kings in Jamaica representing a song called Irish song from Portugal live a big bad song from Portugal EZ I come here Representing Buckirang's song of the kings of Jamaica Son como eu não vou die Eu vou falar para esse song O que eu vou falar com essa song EZ Mad Green Young Guns Portugal Mad Green Portugal Passé Remember, é I Buckirang E song para estar aí E song para estar aí Conquê, Conquê Mr Undertaker AHHHHH!